Parte da velocidade, o capitão do América colocou para o Felipe Azevedo dentro da área, tentou giro, bate cruzado, fora! Vitinho encara a marcação do Daniel Borges, pode dar no gol, Vitinho, Cabiquinho olha a sobra! Para o fundo do gol, o Bragantino abre, abre, abre a lata do América na Arena Independência agora! 1 para o Massa Bruta, Jadson, 0 para o América, Jameli! É, e o Jadson faz gol de cima! Camisa 18, Cazares, canteio cobrado, bola fica viva, Ricardo rolou atrás, varanda por cima do gol! Tiro de meia! Consegue atacar, aí pede bola de bobeira! Laquintana, bola por cima do gol! Tentou ser ligeiro ali o Laquintana para surpreender o goleirão Matheus Cabiquioli! É, Benítez, soltou para o Martínez, Martínez levanta, Maidana tenta desviar, achou a bola o Maidana, varanda, bateu em cima da Maidana, deu para ouvir o Marcelo falando! É, vou te falar uma coisa hein, Jameli, até falar isso, depois do pênalti que não deram na Neokimic Arena, ô! Eu não marcaria pênalti, porque a bola bate na perna, no quadril, como você falou, e na mão! Não sei se a gente consegue rever o lance também! Ele pode virar diferente, mas a bola bate na panturrilha dele, depois no quadril e depois na mão! Isso aqui não pode ser marcado pênalti, com todo respeito! Eu acho que não! Como ontem tinha que ser marcado o pênalti, claro! É isso! Na de hoje, eu acho que não! Diferente, uma bola que é direcionada, perna canhota na batida, Cleiton no gol, o Mastriani bateu, o Cleiton! E na hora, com esse pênalti que o Mastriani perdeu! Incrível, ele bateu mal, bateu com a bola mascada, bateu no meio do gol, fraquinho, o Cleiton não queria nem defender, porque ele já estava pulando, ele defendeu porque bateu ali, mas mal demais o Mastriani, dá a ver né? Matheus Fernandes, bola na esquerda para o Evangelista para matar o jogo, bateu cruzado, o Borma! Secolheu, invadiu, perdeu o ângulo, olhou para trás, a batida do La Quintana, explode da marcação, Evangelista! No fundo do gol, o Bragantino castiga o América na Arena Independência! Dois para o Bragantino, zero para o América, Jameli! É, como é o futebol né? O América, dois minutos atrás, poderia ter empatado o jogo num pênalti que não existiu, mas daí o Mastriani fez o que fez, e agora né? Num contra... Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.